Olá! Hoje eu venho trazer pra vocês uma SMA bem relaxante com tap 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 Não esqueça de deixar o seu like Se você gostar desse vídeo e se inscrever no canal Deixe aqui também o seu comentário Do que você mais gostou Eu vou começar com o celular, 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 celular Que todo mundo gosta Eu vou começar com o celular Com as pontas dos dedos Tclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclcl com asunhas com asunhas com asunhas eu vou pegar esses potinhos com asunhas 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 com asunha com asunhas com asunhas com asunhas com asunhas Bom pessoal esse foi o nosso vídeo de debbing Espero que tenham gostado Relaxado Beijos 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 E até a próxima Beijos